Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dividir com vocês como foi a minha experiência de um mês de casa nova. É, pode acreditar, já faz um mês que eu tô morando aqui. O começo pra mim foi bem difícil. Adaptação. Eu chorava só no começo, só de lembrar já me dá vontade de chorar de novo. Eu sou muito ligada à minha mãe. Pra quem não sabe, meu pai é falecido. Então, no caso, é só eu e minha mãe. Então eu tenho uma ligação muito forte com ela. Então deixar a minha casa, eu sempre achei que ia ser uma coisa super easy. Nossa, mas você fala assim, eu vou tirar isso de letra. E quando eu realmente saí, eu vi o quanto foi difícil. Eu achei que eu ia sentir, mas não achei que fosse ser tanto. Então as primeiras semanas, ela veio me visitar bastante. Acho que ela veio, sei lá, umas três vezes. E ela ia embora, eu só chorava. Eu ia na casa dela. Na primeira semana eu já dormi na casa dela. Eu saí de lá, eu só chorava. Ela falou assim, mas por quê? Porque você acha que você tem que fazer as coisas de casa? Porque você vai ter que lavar? Porque você vai ter que passar? Nunca foi esse o problema. Eu não ligo de fazer essas coisas. Não que, nossa, eu gosto. Opa, legal, vamos lá. Hora de vir pra casa. Mas realmente esse não foi o problema. Eu já ajudava na minha casa. O problema foi mesmo o desapego. O guardão umbilical foi bem difícil. Mas aí o tempo foi passando. Eu fui, assim, melhorando, aceitando. Eu também senti bastante falta do Dudu. Que é o outro cachorro, que é o pitcherzinho. O meu padrasto também, né? Não fala dele a mancada. Também senti falta do meu padrasto, óbvio. Nem que seja pra fazer o meu pão matinal, que ele fazia sempre café da manhã pra gente. Ou que seja pra eu falar, Marcelinho, cadê meu pão? Eu falava, Marcelinho, pra outro carro. Marcelinho, vou lá em tal lugar. Marcelinho, vou lá em tal lugar. Também senti falta dele. A adaptação também foi difícil, assim, de bairro. Porque eu morava num bairro e eu vim pra outro e tudo que, assim... Ai, onde é a padaria? Ai, onde é tal lugar? Ai, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Foi muito difícil pra mim. Sei lá, eu tava morando quatro anos, quase cinco, no mesmo bairro. Sabia onde tava tudo. Sabia chegar em todos os lugares. E de repente você mudar pra outro bairro é um tanto quanto desesperador. Eu vou falar a verdade. Tipo, eu tenho um lugar que eu frequento que é perto da minha casa. Só que pra eu chegar nesse lugar, eu não sei chegar nesse lugar pelo caminho da minha casa. Então, agora eu aprendi. Mais ou menos. Eu faço. Eu faço, dava toda a volta no mundo pra conseguir chegar num lugar que era só, tipo, eu sair daqui da minha casa e fazer assim, entendeu? Porque eu só sabia sair daquele lugar... É, assim, a gente vai se adaptando, bem? Chegava a ser cômico, falta de costume é horrível. Ah, também eu sofri um pouco porque aonde eu morava antes era um pouco mais perto do meu trabalho. E aqui ficou um pouco mais longe. Então a adaptação também pra ir trabalhar era um pouco confuso no começo. Agora eu já me adaptei e foi um pouco melhor. Mas, aos poucos a gente foi conhecendo o lado bom também. Porque nem tudo é tão ruim assim. Você toma um baque nas primeiras semanas, mas depois tá melhorando. Depois eu fui vendo o quanto é bom você ter a sua liberdade, você ter o seu espaço, você poder fazer as suas coisas. Você, tipo, sei lá, coisa besta, mas minha mãe sempre falava pra mim. Eu adorava quando eu sentia muito frio, porque eu não tinha um aquecedor antes. Quando eu sentia muito frio, eu adorava pegar o secador e colocar, tipo, debaixo da coberta pra eu ficar me aquecendo. Não, não, não faz isso, pelo amor de Deus. Nossa, a primeira, juro, a primeira vez que eu não mudei, quando tava, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o secador e me esquentar debaixo da coberta. Tipo, foi um chupão, um grito libertador, sabe? Eu posso porque eu tô na minha casa. Engraçado, né? Uma coisa tão pequena, tão besta, que da gente tão feliz. Mas foi dessas pequenas coisas que eu fui vendo o quanto é bom. Ah, eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. decorar do jeito que eu quiser. E aí eu comecei a sentir o gosto de como é legal você ter essa privacidade. Tipo, lá na casa da minha mãe morava eu, meu padrasto, minha mãe e meu noivo. Que o Lu já tava morando lá com a gente já fazia um tempo. Então era um apartamento pequeno pra todo mundo. Então agora tem um espaço, assim, maior, só pra vir pro Luiz. É muito legal. Então eu comecei a ver a parte boa, assim. Ter uma vida de casal, você fazer a sua janta pro seu maridinho, no caso noivo. E você poder fazer as coisas juntos, dividirem as coisas juntos. É uma coisa legal, é uma coisa bacana. E você começa a ver as coisas boas disso. E aí eu comecei a me adaptar melhor pra ir pro trabalho. Vi que tinha um horário bom pra chegar no trabalho, que eu conseguia chegar mais rápido. Eu vi que minha mãe vinha me visitar com frequência. Que eu poderia ligar pra ela a hora que fosse. Que ela ia me atender e que a gente ia poder conversar do mesmo jeito. E que eu posso falar quantas vezes eu quiser visitar o Dudu, visitar o meu padrasto. Eu tô sempre doente ligar e falar, mas se ele traz um pão pra mim, eu posso. E ele pode vir, eu sei que eles fazem isso por mim. Porque eu sei que o amor que eu sinto por eles, eu vou chorar, gente. Como eu sou sentimental? Odeio ser assim. Eu tô recuperada, né? Eu sou o fim do ano pra falar que eu tô bem. E que aí eu posso, a hora que eu quiser, eles vêm, me visitam. Então, enfim. Tá sendo bom, tá sendo legal. Eu gosto de cozinhar, então é bom que eu chego aqui e começo a fazer umas coisas que eu já queria fazer aí na casa da minha mãe. Não que minha mãe não permitiu eu cozinhar, mas a minha mãe também gosta de cozinhar. E a comida dela é maravilhosa. Então eu já aproveitava e não fazia nada mesmo. Não cozinhava nada e sempre abusava da boa vontade dela. Então chegaram aqui, eu tenho que fazer. E eu já gosto. Então eu cozinho, eu faço as coisas. Então é legal, é bacana. Aí todo mundo vai falar assim, ah, ela é mimada, né? Certeza. Porque quem não é mimada não faz isso. Sei lá, gente. Eu tinha uma visão que eu nunca era mimada. Eu sempre batia no peito. Ah, eu sou filha única, mas eu não sou mimada. Ah, eu sou filha única, mas eu não sou mimada. Se isso pras pessoas é ser uma pessoa mimada, então eu sou. Então eu tenho que assumir que eu sou mimada. Que eu realmente senti falta dela, senti falta da casa, senti falta de tudo. Mas pra mim ser mimada seria se eu sentisse falta das regalias que eu tinha. Tipo, da limpeza da casa, da comida, da isso, daquilo. Não, eu senti a falta dela. Das nossas conversas, da presença. Até não vou chorar de novo. Gabriela, chora por qualquer coisa. Vai lá no 50 Fatos. Bom, é isso. Agora aqui em casa eu e o Luiz, nós dividimos as coisas. Ele é bom que ele me ajuda bastante. Porque, não sei se vocês sabem, mas ele tem toques. Ele adora as coisas arrumadas. E isso, antes eu via como, nossa, ele me irritava. Porque ele queria arrumar tudo, organizar tudo. Mas agora que a gente mora junto, eu falo, isso é sensacional. É maravilhoso. Ele quer arrumar tudo, deixa tudo organizado. Ele realmente deixa tudo arrumadinho, tudo organizado. Ele é bem mais organizado que eu. Mas eu também sou bem mais fissurada na limpeza do que ele. Então é bom que a gente se agrega. Porque ele não gosta de limpar e eu odeio organizar. Então, enquanto eu tô limpando, ele tá organizando. E isso é muito bom. Assim, a gente conseguiu se combinar. Por isso que eu falo que a gente é o oposto. Mas a gente se completa. Em todos os sentidos. Então, assim, eu já me adaptei como chegar no trabalho. Já me adaptei como ficar aqui, cozinhar, fazer minhas coisas. E isso foi muito bom. Hoje eu tenho a minha liberdade. E era engraçado. Porque antes eu ficava assim, mãe, quando eu posso voltar pra sua casa? E hoje eu já não tenho mais essa visão. Eu não tenho vontade de voltar pra casa da minha mãe. Eu gosto de ter o meu espaço. Eu gosto de ter a minha vida com o Luiz. E isso foi muito bom, assim. Pra eu saber que é difícil esse corte. Mas é preciso. E a gente consegue. A gente vai. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo. Se inscreverem no canal. Se vocês também mudaram pra casa nova de vocês. Contam pra mim como foi a experiência. O que vocês acharam. O que vocês sentiram. Só eu tô me sentindo assim? Só eu? Foi difícil cortar esse cordão? Divide comigo como é que foi a experiência de vocês. Um super beijo. E até a próxima. Tchau!